O acidente envolveu duas carretas que trafegavam na BR-101, nas proximidades da Tractebel. Segundo a PRF, no momento da colisão, o trecho estava registrando filas. Foi quando o motorista de uma das carretas, com placas de Caxias do Sul, não conseguiu parar e acabou batendo em outra carreta. O motorista teve apenas ferimentos leves.